Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô muito animada porque eu tô aqui com uma bebê nova no canal e eu vou abrir com vocês. E como vocês sabem, né, eu tô focando também mais um pouquinho em Baby Alives e gravar aqui, né, conteúdo novo com Baby Alive pra vocês. E eu comprei uma Baby Alive, ela tá aqui, ó, nessa caixa. E, gente, eu já tinha comentado com vocês no último vídeo, se eu não me engano, que eu tinha comprado uma Baby Alive. Ela é usada, tá, gente? Eu comprei essa aqui, foi no Mercado Livre. Eu comprei uma no Enjoei e uma no Mercado Livre, que é essa daqui. E eu paguei, gente, R$150,00 nessa Baby Alive e tá num preço bom porque pela foto ela tá bem novinha. E eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. E eu confesso que essa Baby Alive aqui, eu sempre quis uma dessa desde quando eu era pequena. Mas chega de enrolação e vamos, né, começar com o vídeo. Aqui tá a caixa, gente, e aqui, ó, dá pra ver que é no Mercado Livre mesmo. E pra abrir eu vou tá usando o estilete, que facilita a minha vida. Então deixa eu virar aqui a caixa. E eu também, gente, tô bem animada pra preparar o enxoval das Baby Alives e mostrar pra vocês, né? E também eu tô ansiosa pra chegada da próxima Baby Alive, que ela é muito bonitinha. Então vamos abrir aqui a caixa. E, gente, eu já escolhi o nome dessa bebezinha, tá? Já vai tentando adivinhar aí nos comentários, que é uma menina. Ai, gente, eu tô bem ansiosa, hein? E já vai comentando também ideias de vídeos pra fazer com as Baby Alives, né? Que eu resolvi trazer esse conteúdo um pouquinho diferente, né? Que eu gravo mais pra vocês com comidinho de papel, com o Baby Reborn. Mas eu resolvi gravar esse conteúdo porque eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu gravasse vídeo de Baby Alive. E a maioria disse que sim. Então eu tô comprando mais coisinhas assim pra poder mostrar pra vocês. E, gente, eu não tô conseguindo tirar essa caixa daqui. Porque eu tô com dó de rasgar. Mas vamos rasgar, né, gente? Ai, desculpa, gente. Eu esbarrei em vocês. Olha, gente, ela veio muito bem embalada. Isso é bom, né? Deixa eu tirar aqui. Agora vamos abrir essa caixa. Ai, gente, eu tenho esse mini estilete aqui. Ele facilita demais a minha vida. Porque antes eu ficava na maior luta pra abrir as coisas com vocês. Porque eu não tinha estilete. Agora eu tenho... Aqui, deixa eu tirar o durex do outro lado. Tá dificultando. Olha, gente, já dá pra ver ela ali, né? Então vamos abrir. Olha só, gente. O que que é isso aqui? Olha só que gracinha, gente. Veio esse livrinho. Eu não sabia que ia vir. Eu achei que era só a bebezinha. Veio esse livrinho aqui do Dumbo. E ainda tem uma cartinha da moça que eu comprei. Eu vou ler aqui com vocês a cartinha. Tá escrito. Olá, Maria. Agradeço sua compra. Espero que essa boneca faça a alegria de uma nova criança. Ficamos felizes em poder mandar ela pra outra criança. E poderemos usar o dinheiro pra essa daqui. Que está crescendo muito rápido. Aí tem um roxinho feliz. E tá escrito carinhosamente. Carolina, que é a moça que eu comprei, né? E aqui ela fala também da filha dela. Muito bonitinho. E realmente, essa bebezinha aqui, né? Vai fazer outras crianças felizes. Que também são vocês que me assistem. E eu também, gente. Porque eu amo boneca. E eu não sei se esse vídeo vai chegar na Carolina. Mas muito obrigada pela carta. Você é muito fofa. Eu também tô muito feliz com essa bebezinha. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o livrinho. Olha só que gracinha. Um livrinho aqui do Dumbo. Contando a historinha dele e tals. Depois eu vou ler esse livrinho com essa Baby Alive. E com as outras bonecas também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha só, gente. Aqui tem algumas coisinhas que vieram mesmo com a Baby Alive. Eu acho que só mostrando isso aqui, muitos já vão saber qual é a bebezinha. Porque ela é bem conhecida. Sabe? Eu quis ela porque realmente eu sempre quis desde pequena. Porque sempre gravam muito vídeo com essa Baby Alive aqui. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse pacotinho super bonitinho, né? Que tem vários desenhinhos. Vieram, né? As fraldinhas. Olha que tamanho de fralda, gente. Bem miudinha. Olha, vieram três. Tem essa outra aqui. Mentira, gente. Que veio quatro. Olha quanta coisa. Eu amei. Porque fraldinha de Baby Alive é um pouquinho difícil, né? Porque é bem miudinha. Muito obrigada, Carolina. Eu amei. Deixa eu colocar aqui e vou mostrar pra vocês as outras coisinhas. Olha só que legal. Tem essa forminha aqui que é pra massinha. Porque essa Baby Alive, ela é comilona, sabe? Só que ela come massinha. Então, vem aqui com a forminha pra gente fazer as frutinhas. Olha só que belezinha. Deixa eu arrumar aqui que saiu, gente. Aí. Aí eu posso fazer várias coisas. Morango, melancia. Acho que isso aqui é amora, né? E ainda tem mais coisa. Deixa eu colocar isso aqui pro lado que tá feio, tudo mutuado aqui. Olha só, gente. Vem também o pratinho que é esse daqui. Tá escrito Baby Alive. E a colherzinha que é essa aqui. Super bonitinha também. E olha que legal. Empurra, gente. Pra massinha aí. Então, a gente coloca na boquinha, ó. Empurra. Bem legal. E agora que eu vi que tava desfocado, gente. Eu não vi se focou aqui a colherzinha, mas eu vou mostrar de novo. Olha só que bonitinha. Agora, vamos pegar a Baby Alive. Então, gente. Eu acho que muitos aí já sabem qual é. E tem essas sacolinhas aqui, gente. Que é pra proteger, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Mentira que tem... Ah, não. É uma sacolinha. Aqui. Olha só que lindinha, né? Já dá pra ver o rostinho dela. E aí, gente. Você já tinha adivinhado qual era a bebê? Comenta aí. E olha só como ela veio muito bem embalada. Eu amei, gente. Esse cuidado que tiveram, né? Porque, às vezes, os correios não têm tanto cuidado, sabe? Que já aconteceu de jogarem a encomenda, assim, pelo portão aqui em casa. Então, bem legal. Ela vinha bem embalada desse jeito. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como ela é linda. Ai, gente. Que linda. Ela tá muito novinha. A criança, né? Que era a mamãe dessa nenenzinha aqui, cuidou muito bem dela. Olha só como ela é linda. Gente, tô apaixonada. Ela tem o cabelinho de plástico, castanho. Tem uma presilhinha, né? Uma florzinha no cabelo dela. Ela é, assim, super bonitinha. Como eu falei, ela come lona. Então, a gente coloca a massinha aqui. Essa roupinha dela é uma gracinha, gente. É um macacãozinho, né? De calor. Aí, ele é amarelinho. Tem abacaxezinho nele. Coraçãozinho. Aqui, ó. Na alcinha tem lacinhos. Ela tem uma pulseirinha também. E eu tô muito apaixonada. Eu sempre quis uma Baby Alive dessa daqui. Porque eu assistia muito quando eu era criança. Assim, quando eu era um pouquinho menor. Eu amava ver vídeo de Baby Alive. E eu gosto até hoje. E eu acho que vocês já devem ter aí já uma ideia de qual é o nome dela. E o nome dela é Laurinha. Porque, como eu falei pra vocês, como eu assisto e assistia também bastante vídeo de Baby Alive. Eu resolvi colocar o nome dela de Laurinha. E ela é muito lindinha. Nossa, gente. Então, essa é a nova Baby Alive aqui no canal. E eu tô bem ansiosa pra gravar vários vídeos com ela. E eu tô com bastante ideia legal. Então, fiquem de olho aqui no canal. E eu também vou continuar, tá? Com os vídeos de comidinhas de papel e de bebê reborn também. Mas e aí, gente? O que vocês acharam dessa Baby Alive? Ela tá em perfeito estado de verdade, gente. Olha como ela tá bem novinha. Ela não tá nem descascando, né? Que às vezes descasca o plástico. E olha só como ela tá novinha. E eu tô bem animada pra fazer comidinha de massinha. E dar aqui na boquinha dela, né? Que a gente coloca e aperta pra conseguir empurrar a massinha. Mas, enfim. Eu acho que eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Que esse vídeo era mais pra mostrar a nova Baby Alive e abrir com vocês também. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like. Que me ajuda bastante. Já vai se revendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar o vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram. Que vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok. Que vai tá aí na tela pra vocês. E vão lá, né? Nas minhas redes sociais. Que eu também vou postar bastante coisa com as Baby Alives. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Um super beijo. E tchau!